O método Nikola Tesla 369 é conhecido por suas poderosas ferramentas de manifestação que contém as chaves do universo. Neste vídeo, você vai descobrir a melhor forma de usar o código divino de Nikola Tesla e assim manifestar os seus desejos através do poder da lei da atração. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador deste canal, e eu começo dizendo que Galileu uma vez disse que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. E ao pensarmos em Nikola Tesla, lembramos imediatamente dos seus códigos divinos, a famosa sequência matemática 369. Tesla afirmou que estes números eram a chave para o universo, que estes números estavam presentes em tudo. Tesla era muito obcecado pelos segredos do universo. Inclusive, ele dava três voltas no quarteirão antes de entrar no prédio. Ele lavava a louça com 18 guardanapos, porque 18 é um número divisível por 9, 6 e 3. Tesla só ficava em quartos de hotel que tivesse um número divisível por 3. Inclusive, ele morreu em um quarto de número 3.327. Apesar de ser conhecido pelos números e pela sequência 369, Nikola Tesla inventou a corrente alternada, o motor de indução e a bobina de Tesla, que são usados até hoje. Além disso, ele lançou as bases para muitas outras ideias, como raio-x, luzes de neon, controles remotos e usinas hidrelétricas de rádio, e todas elas usam a corrente alternada. Se você quer entender o universo, precisa entender o código 369. Existem três termos científicos para o tempo, passado, presente e futuro. Além disso, há 24 horas em um dia. Então, se você somar 2 mais 4, é igual a 6. Então, há 60 minutos em cada hora. 6 mais 0, igual a 6. Então, temos 60 segundos em 1 minuto. 6 mais 0, igual a 6. Se você olhar ao redor de um relógio de ponteiros, você tem uma oscilação constante de 3, 6 e 9. 3 horas, 6 horas, 9 horas, e então a volta completa chega em 12 horas. Se você somar o 1 e o 2 do 12, você chegará no número 3. Então, descubra o método de Nikola Tesla 369 e veja como você pode usar a força destes códigos na sua vida para você atrair essa vibração positiva que já existe no universo para a manifestação de um desejo urgente. Outra coisa importante é que o DNA do nosso corpo é composto de 3 subunidades químicas. Os genes biológicos são sequenciados 3 de cada vez. E, a cada vez que você adiciona 3 partes químicas do DNA, você obtém entre 6 e 9. Então, perceba que isso está escrito em seu DNA. Os números 3, 6 e 9 aparecem em sua vida desde a sua concepção. O método de manifestação de Nikola Tesla, que você deve testar por 9 segundos, começa com você escolhendo 3 afirmações de coisas que você quer atrair para a sua vida. Veja alguns exemplos. Eu estou tão feliz e grato agora que eu estou ganhando 10 mil reais por mês. Eu estou tão feliz e grato que eu conheci a minha alma gêmea e estamos construindo uma linda família. Eu estou tão feliz e grato agora que eu alcancei a saúde do meu corpo e eu estou em perfeita forma. Eu estou tão feliz e grato agora que eu recebi uma promoção e um aumento e eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Seja o que for, escolha claramente 3 coisas, começando as afirmações sempre a partir da gratidão. Eu estou tão feliz e grato agora. E então, você completa com 3 desejos. O segundo passo, você vai repetir estas 3 afirmações 6 vezes ao dia. Então, você pode repetir 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde e 2 vezes à noite, por exemplo. Você repete as 3 afirmações 6 vezes ao dia. E agora, a parte mais importante. Então, vamos supor que você está fazendo as 8 da manhã. Você já escolheu suas 3 afirmações. Você, então, repete estas 3 afirmações. Em seguida, fecha os seus olhos e pensa em uma imagem que represente algum destes desejos. Enquanto você mantém esta imagem fixa deste desejo, você conta de 1 a 9, como se fosse em 9 segundos. E mantém o pensamento focado neste desejo, enquanto conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por exemplo, se for dinheiro, você pode se imaginar segurando várias notas de dinheiro em sua mão, enquanto conta de 1 até 9. Por exemplo, se o seu desejo é relacionado ao amor, se veja de mãos dadas com uma pessoa, ou se veja abraçada com essa pessoa, enquanto conta de 1 a 9. Você não precisa elaborar uma imagem enquanto conta. Apenas fixe o seu pensamento nesta imagem e na contagem até 9. Você, então, estará usando a força do Código Divino 369 para amplificar sua energia pessoal. Três afirmações repetidas seis vezes num dia, visualizando durante 9 segundos. E por quanto tempo você deve fazer isso? Você pode fazer por um ciclo de três dias. Você também pode optar pelo ciclo de seis ou de nove dias, especialmente se você sentir dentro de você que o que está pedindo exige um pouco mais de dedicação. O importante é que, durante este tempo, você estará conectando seus pensamentos com a sua imaginação e as suas emoções ao poder do número 369. E, de alguma forma, você estará recebendo uma resposta do universo. Este é, sem dúvidas, um dos números mais poderosos que você pode usar em suas práticas de manifestação consciente com a lei da atração. Nikola Tesla foi um inventor muito famoso. Ele criou coisas como a bobina de Tesla, o controle remoto, as luzes de neon e florescentes, computadores, smartphones, laser, feixes de correntes alternadas e, basicamente, todo o nosso sistema elétrico. Mas, nos últimos tempos, Nikola Tesla foi relacionado à lei da atração e às técnicas de manifestação de desejos, tudo por conta de um código secreto que ele descobriu. Esta frase é atribuída a Nikola Tesla. Se você conhecesse a magnificência do 369, você conseguiria a chave do universo. Dizem que Nikola Tesla era obcecado com os números 369. Ele tinha muitos hábitos supersticiosos estranhos, como andar em torno de um prédio três vezes antes de entrar e, basicamente, tudo o que ele fazia tinha padrões relacionados ao 3, 6 ou 9. De acordo com Tesla, essa sequência numérica faz parte de uma combinação, uma vez que estes números mantêm os padrões de toda a criação do universo. Todos nós sabemos que o universo, as galáxias e o sistema solar se expressam em uma série de padrões diferentes. Há um padrão na natureza, criações que parecem que foram medidas milimetricamente por alguém. Se você, por exemplo, usar um microscópio, verá que há padrões nas células. Tudo é bem feito e perfeito. Segundo Tesla, a natureza criada por Deus segue um projeto que possui um padrão de números, que são o 3, o 6 e o 9. Tesla descobriu que 3, 6, 9 são considerados um vetor da terceira dimensão para a quarta dimensão. Essa transferência da terceira para a quarta dimensão é chamada de campo de fluxo. O número 9, por exemplo, é chamado de símbolo matemático da iluminação. E o 9 foi usado pelos místicos desde os tempos mais remotos. Se você, por exemplo, conhece a Igreja Católica, certamente já ouviu falar nas novenas aos santos. Uma novena é uma sequência de nove dias de orações específicas. Na numerologia, 9 é o número do amor universal, da doação. E se você somar 3 mais 6 mais 9, vai chegar ao 18, que se somado novamente, retorna ao número 9. Há vários métodos ensinados por aí para a aplicação do código 369 de Nikola Tesla. Neste momento, nós vamos ensinar um método fácil e simples que você vai fazer três vezes ao dia. Nós vamos agrupar o poder dos três números de uma vez só. Você não vai precisar escrever nada, só apenas usar a sua mente e a sua boca. Para começar, vamos ativar o código 3. Vamos supor que você vai começar este exercício pela manhã. Então, você vai criar uma intenção, pensar em um desejo. E você vai repetir esse desejo três vezes seguidas. Comece a frase do seu desejo dessa forma. Eu tenho gratidão por... E então, você completa com o que quiser. Por exemplo, Eu tenho gratidão por tal pessoa me pedir em namoro. Ou, Eu tenho gratidão pela oportunidade de emprego em tal empresa. Ou, Eu tenho gratidão pelo prêmio de loteria no valor de 500 mil reais. Você repete esse desejo três vezes, começando com Eu tenho gratidão por... Quando você concluir, seguindo o processo de manifestação da lei da atração, É importante sentir, ativar o sentimento de como seria ter esse desejo em nossa imaginação. Então, você vai fechar os seus olhos E vai dizer 3, 6, 9 E visualizar o seu desejo acontecendo. Se você quer atrair uma pessoa, por exemplo, Você vai dizer 3, 6, 9 E vai criar em sua imaginação Essa pessoa sorrindo em sua frente E dizendo que te ama. Logo em seguida, você repete novamente 3, 6, 9 E imagina de novo a pessoa olhando para você E dizendo que te ama. Você vai fazer isso seis vezes seguidas. Em algum momento dessa repetição, Você vai sentir uma emoção positiva De que aquilo realmente pode acontecer. Se sua intenção, por exemplo, é ganhar na loteria, Você diz 3, 6, 9 E você imagina olhando o extrato do seu banco Com um valor de 500 mil reais. Você repete 3, 6, 9 E imagina de novo olhando o extrato da sua conta com esse valor. Faça isso seis vezes seguidas. Quando concluir, Chega o momento de ativar o código 9. E como esse é o número do amor universal na numerologia, Esse é o momento ideal para agradecer, Que é outra etapa importante da lei da atração. Você vai repetir nove vezes seguidas Uma oração simples de gratidão. E você pode usar essa que vamos apresentar agora. Gratidão, Deus, Porque todas as minhas necessidades de hoje Já foram atendidas prontamente. Eu agradeço e eu te amo. Que assim seja. Você vai repetir esta oração nove vezes seguidas E o exercício está concluído. Você percebeu que nesta técnica, Nós contemplamos os três códigos Da sequência numérica de Nikola Tesla Com as ferramentas da lei da atração. E você pode repetir este exercício Três vezes ao dia. A nossa sugestão é que você possa fazer Quando acorda, De tarde, E antes de dormir. Esta técnica da lei da atração Mistura dois ensinamentos poderosos Para atrair para a sua vida Todas as coisas que você deseja. Hoje você vai descobrir como usar a sequência Três, seis, nove de Nikola Tesla Com uma técnica de Neville Goldar Para que as coisas comecem a funcionar Perfeitamente em sua vida. E a principal diferença desta técnica Está na forma como você administra Os seus sentimentos em relação a este desejo. Quando você se esforça demasiadamente Para mudar os seus sentimentos, Você pode criar um apego ao desejo, Criando um esforço desnecessário Que pode afastar o resultado Em vez de atraí-lo. Este é um exercício muito simples, Muito rápido e fácil Que vai te ajudar a se desconectar do desejo E assim acelerar os seus resultados. Por que é importante se desapegar do desejo? Quando você está querendo algo, É porque você não tem. Neville Goldar dizia que para Atrair com a lei da atração, Você deve ter o sentimento De já ter esta coisa, De possuir esta coisa. Logo, pedir algo ao universo Não cria o sentimento de já ter. E mesmo que você não use palavras, Suas emoções podem ser de súplica, De falta, de necessidade, E isso não vai produzir o resultado. Desapegar é não querer. Se você sente que já tem esta coisa, Você não terá o desejo por aquela coisa. Aqui no canal, Nós já explicamos detalhadamente A técnica da escada de Neville Goldar, Também chamada de técnica do não. O não vai ajudar poderosamente Você a enganar o seu subconsciente E evitar que você tenha aquela sensação Que está mentindo para si. Por exemplo, Quando você diz, Eu sou feliz e grato agora Que eu tenho 100 mil reais Na minha conta bancária. Pode funcionar para algumas pessoas, Mas para outras pessoas Que têm uma certa dificuldade em acreditar, Por conta do passado, Por conta do que já viveram, Das crenças limitantes, Essa afirmação não vai passar de uma mentira. Ou seja, Essa pessoa não vai conseguir resultados Com a lei da atração. Agora, usando o mesmo exemplo, Aplicando a técnica do não de Neville Goldar, Veja como a frase pode gerar Um sentimento melhor e mais verdadeiro. Eu não preciso de 100 mil reais Porque eu já tenho. A forma como a frase é construída Faz o seu cérebro aceitar melhor Esse tipo de afirmação. Na técnica de hoje, Nós vamos usar justamente A técnica do não Junto com os códigos de Nikola Tesla. Você deve fazer este exercício Por apenas 3 dias Focando em um desejo específico. Você vai precisar fazer Durante 3 momentos do dia. 3 vezes, De manhã quando acorda. 6 vezes, À tarde ou em algum momento Depois do almoço. E 9 vezes, À noite, Antes de dormir. Você pode usar um caderno Para escrever o seu desejo. Mas negando que você precise dele. Usando a seguinte estrutura. Eu não quero isso Porque eu já tenho. De manhã, Escreva 3 vezes o mesmo desejo. Eu não quero um carro novo Porque eu já tenho. Eu não quero namorar com a Maria Porque nós já somos um casal. Eu não quero um salário De 10 mil por mês Porque eu já tenho. Eu não quero ganhar na mega da virada Porque eu já ganhei. Estes são alguns exemplos. Quando for à tarde, Tome um tempo Para escrever este mesmo desejo. Só que dessa vez, Seis vezes seguidas. No final do dia, Antes de dormir, Você vai escrever o mesmo desejo. Só que dessa vez, Nove vezes consecutivas. Você vai perceber Que conforme escreve, Você vai mudando O seu sentimento Em relação ao desejo. Você vai sentir Que está se desapegando do desejo. Removendo a necessidade De ter aquela coisa E entrando na vibração poderosa De que você já tem. Que você já possui. Lembre do que Neville Goddard disse. O sentimento é o segredo. Você pensa e sente. Mas é o que você sente Que envia o sinal ao universo Para fazer acontecer. Faça este processo Durante três dias. E sabe o que é mais incrível Nesta técnica? Você faz durante os três dias E esquece o desejo. Depois dos três dias, Você pode fazer esta técnica Só que para outro desejo E assim seguir a sua vida. Pode parecer simples, Mas o fato de você Desapegar-se da vontade, Do desejo, Da necessidade, Fará as coisas fluírem em sua vida. Faça o teste. Escreva durante os três dias Seguindo a sequência 3, 6, 9 E você vai ver Como o universo Vai dar um jeito De te surpreender. Se você quiser se aprofundar Ainda mais No conhecimento teórico E prático Da lei da atração, Você precisa conhecer O método alfa O nosso treinamento mental Da lei da atração. Saiba mais detalhes Clicando no primeiro link Da descrição deste vídeo. Para fazer este exercício Da lei da atração, Você vai precisar De um papel e uma caneta Para fazer um exercício De escrita. Na lei da atração, O ato de escrever Envia alguns sinais Realmente poderosos Para o seu cérebro. Por isso, Quanto mais comprometido Você estiver com esta técnica, Mais rápido O seu milagre pode chegar Direto das mãos do universo. Vamos começar agora O método de hoje. Com o papel e a caneta Nas mãos, A primeira coisa É escrever o seu desejo No presente do indicativo Três vezes seguidas. Quando falamos em presente, Quer dizer, Escreva como se O que você deseja Já estivesse aqui, Já tivesse acontecido, Que é uma realidade. Por exemplo, Se você precisa De cinco mil reais Para quitar uma dívida Ou fazer um curso específico, Você escreveria algo como Eu tenho cinco mil reais Em minha conta bancária. Se você quer atrair Uma pessoa de volta, Você escreveria algo como Eu tenho um namoro feliz Ao lado da Maria. Se você quer atrair Uma casa nova, Você escreveria algo como Eu moro na minha casa dos sonhos. Você vai perceber Que na primeira vez que escrever, Terá um sentimento. Na segunda vez, Terá uma sensação melhor E na terceira vez, Sentirá mais firmeza No seu desejo. O sentimento é extremamente Importante para que aconteça. Os pensamentos Configuram o desejo Enviando a energia, Mas são os seus sentimentos Que atraem A experiência física. Seus pensamentos Enviam a energia Que os seus sentimentos Atraem na experiência. A segunda etapa, Depois de você escrever Três vezes o seu desejo No presente do indicativo, É fechar os olhos E sentir o que escreveu Por cerca de 30 segundos. Não precisa ficar Contando o tempo. 30 segundos é apenas Uma ideia de tempo Para se imaginar Tendo o que deseja. É importante que você Não tente imaginar De que forma o dinheiro Virá para você pagar a dívida, Fazer aquele curso Que precisa Ou comprar uma casa nova. Ou o que você terá Que fazer para a Maria Te procurar Ou qualquer outra pessoa Que você está apaixonado. Apenas busque Ter a sensação De viver o que quer. Seja você andando Em sua nova casa, Conhecendo os espaços, Você abraçando A pessoa amada, Você fazendo o curso Ou você quitando A sua dívida no banco. Sinta a experiência Usando sua imaginação. Não pense no como. Não limite o universo. Apenas sinta Como seria ter no agora. A terceira etapa É a repetição. Quando se passarem Os 30 segundos, Mais ou menos, Você abre os olhos E repete a escrita Do mesmo desejo Três vezes seguidas. Quando concluir A escrita três vezes, Você fecha os olhos E repete o processo De sentir Ter o que você quer No agora. Quando se passarem Os 30 segundos, Novamente você abre os olhos E escreve o seu desejo Novamente três vezes, Fecha os olhos E sente a alegria De ter o que quer No agora. Você fará um ciclo De três, Porque esse número Tem uma simbologia poderosa. São três as pessoas Da Santíssima Trindade. Jesus ressuscitou No terceiro dia. O três simboliza O passado, O presente e o futuro. E na numerologia É o número da sorte, Da alegria. Quando você repete, Você estará treinando A sua mente subconsciente A acreditar. Quando faz o exercício De três etapas, Você verá que Na terceira repetição Da escrita e da visualização, Você terá muito mais facilidade De ver as coisas em sua mente Porque o seu cérebro Já estará te apoiando Na crença de que O que você quer Pode sim facilmente acontecer. Você percebeu Que este método De três etapas Faz uso do três E do nove No processo de repetição? Então, Para completar A ativação do código, Você deve repetir Este método Durante seis dias seguidos. Essa é a forma Mais fácil De alcançar um milagre Entregue pelo universo Em seis dias. Usando a simbologia Dos números Com o processo De programação mental Através da repetição E do sentimento. Se você quer ter acesso A livros digitais, Há mais de 150 técnicas Em áudio Para você ouvir Quando acorda Antes de dormir E enquanto dorme E assim acelerar A realização Dos seus desejos Usando o poder Da sua mente, Você precisa conhecer O método alfa Nosso treinamento mental Da lei da atração. Saiba mais detalhes Clicando no primeiro link Da descrição deste vídeo. E se você gostou Da técnica de hoje, Deixe um like E clique no gostei. Se você gosta de vídeos Sobre este assunto, Então se inscreva No nosso canal E ative todas as notificações Para você não perder Os novos conteúdos. Este é o canal TV Lei da Atração Todas as semanas Com um conteúdo especial Para te ajudar A manifestar Todos os seus desejos. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.